Música Batalha de Youtubers Batalha com Mussoumano Mussoumano Versus Gato Galactico Musa Tá afim de jogar uma parada divertida e grátis mano? Então baixe agora o Mussoumano Savandas Latifa com várias armas, itens e transportes pra vocês personalizarem mano Link na descrição Música Toma essa Mussoumano, vamos ver Lá vem o Mussa de novo, tua rima como no almoço Me agradeça, porque meu vídeo que fez tu ficar famoso Tô sempre na minha e você vem cheio de marra Com minhas carras afiadas eu quebro, tô cimitarra Já ganhei de você, há quatro anos atrás Agora que eu treinei, eu vou te humilhar mais A tua rima é datada, só funciona no momento A minha rima é criativa e só melhora com o tempo Tu me fez ficar famoso, beleza? Até pode ser Mas fui eu que fiz as rimas pra isso acontecer Nunca mudei, sempre fui eu já com você Pedi esperança e pra poder ganhar mais Viu, tá se vestindo igual criança Vi ser boneco na loja, que bagulho caro Pra comprar cê vende o rim, a casa mãe também e o carro Ele perdeu a essência, não faz mais animação É que dá muito mais dinheiro gravar vídeo na mansão Eu mudei pra ser feliz, ninguém merece viver triste Até parece que com depressão você existe O meu boneco é caro, mas tu fez milhões em cima de mim Dá pra comprar boneco, sandália, até um rim Desistir da animação, haha Então me conta Como que agora eu tô animando essa tua cara tonta? Tu tem que aprender comigo como criar marca A minha tá no alto, gato galáctico Eu conheço a sua marca, realmente deu certo Mas só funcionou porque tu copiou o Lucas Neto Ninguém liga pra você, por favor, tu não se iluda Utiliza os inscritos, só assisti teus vídeos por causa da Duda Gostei do meu desenho, muito massa, pode crer Mas só ficou bom porque cê pega alguém pra fazer Tá muito revoltado, calma aí, não sei porquê Eu não sou um furry, não precisa me bater Pô Ronaldo, por que que a gente tá brigando, cara? Não sei, cara A gente é amigo, mora na mesma cidade Sim É parceiro de trabalho Vamos fazer uma música junto pra celebrar essa amizade? Bora! A parada é se unir com parceria e humildade Gato galáctico e muçulmano, amigos de verdade Se juntando na rima com muita positividade Direto de Floripa, representando a cidade Amizade é bom demais, amizade é bom demais Carinho, respeito, amor e muita paz Amizade é bom demais, amizade é bom demais Carinho, respeito, amor e muita paz Vem cá, cara Me dá um abraço Tamo junto, cara Desculpa se eu te ofendi Eu também Me perdoa Mas tamo juntas, cara Sério mesmo Representando o Floripa Tamo junto Quer assistir outra batalha, mano? É só clicar aqui do lado Deixa like, se inscreve no canal E comenta aqui embaixo quem vocês querem na próxima batalha Até a próxima